Eu Odeio Eu Não Sei O Que Fazer Não Tem Ninguém Aqui Pra Me Impedir De Te Escrever Outra Canção Pra Me Fazer Entender Que Eu Te Odeio Tanto Porque Gosto De Você Eu Nunca Acreditei Que Era Mesmo Pra Valer Eu Nunca Admiti Que Me Importava Com Você Agora Tanto Faz Não Quero Mais Me Esconder Estou Falando Na Sua Frente Que Eu Te Odeio Por Gostar Tanto Assim De Você Eu Odeio Eu Odeio Dar Conselhos Que Você Nem Vai Usar Eu Odeio Quando Você Fala Dela E Eu Finge Não Ligar Eu Odeio Ver Você Com Alguém Que Não Tem Nada A Ver Eu Odeio Ela Ser Tão Sem Graça E Você Nem Perceber Eu Não Sei O Que Fazer Não Tem Ninguém Aqui Pra Me Impedir De Te Escrever Outra Canção Pra Me Fazer Entender Que Eu Te Odeio Tanto Porque Gosto De Você Eu Nunca Acreditei Que Era Mesmo Pra Valer Eu Nunca Acreditei Que Era Mesmo Pra Valer Eu Nunca Admiti Que Me Importava Com Você Estou Falando Na Sua Frente Estou Falando Na Sua Frente Que Eu Te Odeio Por Gostar Tanto Assim De Você Vai Acordar Um De Perceber Aqui Mesmo Sendo Aqui Mesmo Sendo Um Pouco Estranha Do Meu Jeito Eu Tentei Te Convencer Que Hoje Eu Acredito Que É Mesmo Pra Valer Confesso Confesso Eu Admito Que Me Importo Com Você Confesso Eu Admito Que Me Importo Com Você Agora Tanto Faz Não Quero Mais Me Esconder Estou Falando Na Sua Frente Que Eu Te Odeio Estou Falando Na Sua Frente Que Eu Te Odeio Por Gostar Tanto Assim De Você